E a polícia de Vargas da Grande prendeu em flagrantes um tornozelado após praticar uma sequência de roubos e furtos no comércio daquela cidade. Ele é conhecido como Mão Leve. Ei, Mão Leve! Já possui 15 passagens criminais. Luiz Vieira esteve lá e sabe tudo. Foi tempo que só que minha esposa foi no banheiro, né? Deu tempo dela ir no banheiro, ela saiu do banheiro, ela olhou no balcão lá, não estava mais o celular em cima e dois relógios que estavam em cima do balcão. Após as informações que foram repassadas por proprietários de lojas, de roupas e outros produtos, os policiais checaram pelo sistema de segurança se algum monitorado por tornozeleira eletrônica teria percorrido esses locais. E acabou chegando a este suspeito que você vê aí nas imagens. Aí ela foi puxar a filmagem lá que ela sentiu falta e a vítima é essa que está aqui, do mesmo característico, da mesma roupa. Ela é monitorada por tornozeleira eletrônica e não aproveitou da melhor forma o benefício de desfrutar do cumprimento da pena em regime aberto. Confirma a prática desses crimes aí que você está sendo acusado? Não tem nada de caralho, senhor. Foi você, não foi? Só fala isso. Não tem nada de caralho. Essa sua tornozeleira aí você cumpre pena pelo quê? Pois é isso que botou em mim, senhor. Até por quê? Por roubo ou furto? Já tinha passagem por quais crimes? Em nenhum momento você chegou a pensar que a polícia ia chegar até você por você ser monitorado? Teve mais além dessas duas vítimas só hoje? Além da loja em Varzé Grande, uma outra vítima que prefere não ter a identidade revelada, conta sobre como aconteceu o furto também na capital, em uma loja que fica no bairro Jardim Europa. Ele chegou na loja e distraiu a minha funcionária, só estava ela no momento. E ele conseguiu fazer o furto de um relógio rapidão e vazou também. Ela nem deu falta. Só deu falta quando o policial chegou lá com ele e ele confessou que tinha sido lá na loja. Só detectou então que a loja tinha sido furtada quando a polícia chegou e questionou, né? Porque até então não tinha nem percebido. Até então não tinha percebido. A gente, o GAP, 4º Batalhão, localizado lá em Varzé Grande, recebeu um chamado via Ciospe, via 690, em que o indivíduo, com certa característica, tinha acabado de realizar um furto no estabelecimento, levando alguns eletroeletrônicos, celulares, relógios. E aí, com base nessas características e a localização da tornozeleira em que ele é monitorado, nós o localizamos já em Cuiabá. E aí, por nossa surpresa, localizamos certa quantia em dinheiro, que, segundo ele, já havia vendido esses produtos subtraídos, e um outro celular, ou melhor, um outro relógio. E que, em entrevista, ele afirmou que, após vender esse primeiro produto furtado, ele já havia furtado outra loja e nos indicou onde seria essa loja ali na Avenida Jacques Brunini. E, enquanto a gente foi lá nesse estabelecimento, foi até... Surpreendemos a atendente lá, que ela ainda nem sabia desse furto, né? Ela falou assim, esse relógio é daqui, sim. Esse rapaz passou por aqui com a justificativa que eu li algum produto e, provavelmente, foi nessa hora que ele levou. Vale ressaltar que é um indivíduo, quanto mais essa prática criminosa, pelo que eu vi ali, só de condenações. Fora aquelas vezes que ele é conduzido para a delegacia e não é condenado, não tem provas, só de condenações ele possui 15 condenações criminais. A maioria dela, por furto, é o verdadeiro mão leve, né? É o tipo de gente que não podia estar entre nós, né, cidadãos de bem. Não devia estar solto, né? Ele vai ser solto, daqui a uns dias ele foi solto no final de julho, dia 30 de julho, e já está de volta, né? Porque ele sabe que daqui a pouco ele está nas ruas novamente, né? Mas vale ressaltar que nós, grupo de apoio do 4º Batalhão, nós vamos prendê-lo quantas vezes forem necessárias, até que eu e ele fiquem lá de vez, né? Mas enquanto ele estiver aprontando, a gente vai levar ele sim para a delegacia. Estou feliz de ele estar aqui, né? Já pegou ele e agora que a justiça seja feita na vida dele. Com imagens de Jean Carlos, apoio técnico de Francisco Borges, Luiz Vieira, para o Cadeia Neles. A 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 Cadeia Neles.